Nova cidade ou mesmo lugar, você no meu olhar Na rua, no sol, na terra, no mar, dança no meu olhar O que tem na tua essência é o que eu mais venero A tua alma leve, a luz que não tem fim Tem fim, mundo inteiro pra nós dois, uma trilha pra seguir Ela é minha terapia, com malícia ela faz fluir Tua brisa me completou, de peso, o abdômino é tentador Me envolver, ser teu condutor, estranho seria se eu não quisesse teu amor E emana teu calor, já me renda é só me chamar que eu vou Demorar você sem pudor, estranho seria se eu não quisesse teu amor Nova cidade ou mesmo lugar, você no meu olhar Na rua, no sol, na terra, no mar, dança no meu olhar Linda beleza de jardim, no paraíso as meu jasmin 24, 25 em ti, porque eu tô louco pra te ver E se é tão sexy, vou dizer que a Madonna é minha Beyoncé brasileira, Gabriela gringa Teus beijos, teu cheiro, teu jeito linda Oh raná, oh raná, oh raná Dessa vez eu prometo sem demora, seja onde for nossa química flora Da mente não sai, se é tão sexy é o dom E o mundo é mais intenso debaixo do edredom É certo que eu coloco teu juízo a perder É sintonia pra no mar de paz, só pra ter Teus beijos, teu jeito, seu cheiro linda Oh raná, na corata Oh, 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 não é só mentalizar que eu vou Oh, 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 é só mentalizar que eu vou A minha música vai ser da hip hop solo Ela é fucking rock, ela segue o flow Vem me iluminar, dona do meu mar, dona do meu amor Tua brisa me completou, o teu sob domínio é tentador Me envolver, ser teu condutor O estranho seria se eu não quisesse teu amor Emana teu calor, já me renda, é só me chamar que eu vou Devorar você sem pudor O estranho seria se eu não quisesse teu amor Nova cidade ou mesmo lugar Você no meu olhar Na rua, no sol, na terra, no mar Dança, no meu olhar Linda beleza de jardim No paraíso és meu jasmin Vinte e quatro, vinte e cinco em ti Porque eu tô louco pra te ver E se é tão sério, vou dizer que é Madonna minha Fionce brasileira, Gabriela gringa Teus beijos, teu cheiro, teu jeito linda O que tem na tua essência é o que eu mais venero